Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog. O vlog de hoje eu vou fazer uma receitinha que só leva três ingredientes. Vou mostrar já já. No último vlog, no vlog que eu mostrei, eu tô pela casa, eu esqueci. Passou pela minha cabeça. Eu não mostrei o banheiro. Algumas amigas me pediram pra ver o banheiro. Gente, o banheiro é um banheiro, como qualquer outro. É um banheiro assim, bem largo. E é um banheiro, gente. Aqui tem a teomina aqui, aqui tem uma porta, aqui tem essa prateleira que o Zaias colocou com o shampoo, sabonete, pasta. Aqui é a porta que dá pra cozinha e aqui é a porta que dá pro nosso quarto. E esse é o nosso banheiro. Eu faço perdão pra você porque eu não mostrei no vlog. Na hora que eu fui passando pelo banheiro, eu só peguei na porta e esqueci de abrir a porta. Mas é esse o nosso banheiro. Agora vamos pra receita. Cuida! Já vou deixando o teu joinha abençoado e se inscreve no canal se ainda não é inscrita. Bora! Olha só, essa receita só vai levar farinha de trigo, dois ovos e manteiga. São biscoitinhos que eu vou fazer pra gente jantar. É sim. Vou colocar aqui, tem uma média de duas xícaras de farinha de trigo. Aí você coloca a farinha de trigo. Cinco colheres de manteiga. Vou colocar a manteiga aqui. E depois acrescenta os dois ovos e mexe tudo até virar uma massa. Bora! Olha só, coloquei já a manteiga. Agora eu vou acrescentar os ovos e misturar tudo até virar uma massinha. Vou mexer agora essa massa, ó. Só juntar até ela soltar. O ponto dessa massa é até ela soltar da mão. Ó, vai mexendo até ela ficar bem juntinha. Eu abri essa massa pra colocar o tempero. Eu vou usar esse tempero aqui, ó. Ele não tem pimenta, tá dizendo aqui, né, ó. Só pra dar um gostinho salgado nesses biscoitinhos. Não coloca muito, tá? Coloca o seu tempero da sua preferência. Pode colocar orégano, pode colocar salsinha. Você coloca o que você preferir pra ficar com o gostinho. Ó, aí eu vou voltar. Opa! Voltar a mexer. E vou só fazer... É... O negocinho. Já já eu mostro. Peraí. O negocinho. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou passar uns 20 minutinhos Aí quando assar eu volto pra mostrar Deu uma bandeja grande E essa pequenininha Olha o resultado da nossa receitinha de hoje Os nossos biscoitinhos ficaram prontos E estão uma delícia Bom tá? Já tá comendo Bora? Cuida! Apareci pra finalizar o vlog Hoje já é dois dias depois Do dia da receitinha Eu ia postar o vídeo Só a receita mesmo Porque ficou bem pequenininha Eu ia postar igual a do Cuscuz Que eu postei aqui ontem Mas eu decidi que eu ia contar o testemunho Do que aconteceu no dia do biscoito Por quê? Hoje eu recebi uma mensagem Que me deixou muito tocada É uma amiga falando sobre Coisas que ela aprendeu Aqui no nosso canal Ela tá passando por um momento de De redução Eles tinham uma vida De um maior valor pra viver E agora eles tão vivendo com menos E ela dizia na mensagem Que tinha aprendido A viver com menos Através dos vídeos E então eu decidi que eu ia Que eu ia contar o que aconteceu No dia do biscoito Porque eu acredito que Aqui no canal tem outras amigas Que gostam dos nossos vídeos E que De uma certa forma Eu posso tentar ajudar você Contando esse testemunho No dia do biscoito A gente Não tinha outra coisa pra comer Naquela noite Tinha arroz Glória a Deus Tem muito arroz aqui em casa Graças a Deus Por isso E Tinha arroz Tinha cuscuz Mas não tinha mistura A gente já tinha comido Arroz Cuscuz Ovo Frango Carne A semana inteira Quando chegou na sexta-feira Não tinha De jeito nenhum Nem nós Não tínhamos um real E Chegou a hora de fazer a janta E eu O biscoitinho Não precisa de nada É só É só a massa É só a massa mesmo E vai pro forno Então eu disse assim Gente A janta vai ser biscoito E eles ficaram muito alegres Porque era uma coisa diferente Eles não sabiam Eles não imaginavam Que aquilo ali Era a única coisa que a gente tinha pra comer E eles se alegraram E ali eu fiz os biscoitos A gente comeu Foi uma festa Foi uma festa Aí depois eu tirei a foto Fiquei pensando Eu vou postar a foto É Vou contar Vou passar a receita Aí eu Uma coisa Diz assim Conta Conta o testemunho Aí eu fui Escrevi Coloquei lá no instagram E muitas pessoas comentaram Que Já passaram por isso Ou que Tem que aprender A passar por isso Sem reclamar Porque Eu poderia ter me estressado Ter chorado Ter ficado preocupada E Não ter feito nada Mas o Senhor Ele nos faz Mulheres criativas E eu fiz ali O biscoito E tão fácil Tão simples Você viu aí a receita Como é fácil Poucos ingredientes Então o Senhor Ele nos faz Mulheres criativas Nós não precisamos Estar vivendo Murmurando Pelaquilo que nós não temos Não Nós precisamos Agradecer Se é isso Que tem pra comer Vamos comer Se não tivesse Biscoito Eu tinha feito Cuscuz A gente tinha comido Cuscuz Mas o que eu quero dizer Pra você É que Deus Ele te dá Inspiração Na dificuldade Que você estiver passando A Bíblia conta A história De uma mulher Que ela tinha Dois filhos E tinha ficado Viúva E tudo que ela tinha Era uma botija De azeite Ela vai até o profeta E conta pra ele Olha profeta O meu marido morreu Deixou muitas dívidas E os cobradores Estão vindo Buscar os meus filhos Como escravos E o profeta Fala pra ela Vai na tua casa Pega a botija De azeite E coloca Em muitas vasilhas Coloca Em muitas vasilhas E aquela mulher Usou a fé Que ela tinha E ela foi pra casa Colocou os filhos Dentro de casa E Deus multiplicou O azeite Ela pagou Aquilo que ela devia E viveu Com seus filhos Deus nos faz Mulheres criativas Então eu não sei Qual a tua situação Hoje mulher Eu não sei Como é que tu tá Como é que tu tá Vivendo Se as portas Estão fechadas Se as portas Estão abertas O que eu tenho Pra te dizer Que o Senhor Ele te dá Expiração hoje Pra reagir Nessa situação Eu tenho vivido Um dia de cada vez E todos os dias Eu peço Senhor Me dá Expiração Pra viver Esse dia Com alegria Eu não quero reclamar Eu não quero brigar Eu não quero murmurar Eu quero agradecer E viver De uma forma Contente Nós temos que viver O contentamento E passou o dia Passou a noite Nós jantamos o biscoito E fomos dormir Quando foi ontem O dia começou Nós continuávamos Lisos Como diz Cearense Liso é que não tem dinheiro E a Belinha Eu queria tanto Comer uma recheada Porque ela gosta Muito de bolacha Queria tanto Comer recheada E eu fiquei calada E o Isaías Do outro lado Calado também Nós dois calados E só Deus sabia Como é que a gente estava Porque a gente fica triste Qual é a mãe e o pai Que quando vê o filho Precisando de uma coisa Não fica triste Quando não pode dar E ali eu fiquei calada Digo Meu Deus Tá tudo nas tuas mãos Senhor Abençoa O Isaías Ele tem deixado Muitos currículos Tem recebido ligações Tem aí Uma entrevista Pra ele Essa semana Nós continuamos orando E fazendo nossa parte Buscando E quando foi uma hora Eu fiquei num canto Ali no outro A gente olhando Um pro outro Sem saber o que fazer Orando né A gente só pode orar Que Deus Ele cuida de nós Quando aconteceu Quando deu-se fé O telefone toca Uma irmã Conseguiu o nosso número E essa irmã Queria comprar Duas bíblias Pra quem não sabe A gente vende bíblia Nós trabalhamos com vendas De bíblias E essa irmã Disse Irmão Isaías Eu quero duas bíblias Pra agora O senhor pode entregar Bem pertinho Aqui de casa Tu acredita Deus usou aquela irmã Pra comprar Duas bíblias Nós fomos deixar E quando nós voltamos Fizemos umas comprinhas Compramos bolagem Compramos suco Compramos fruta Deus cuida Se nós tivéssemos brigado Se nós tivéssemos reclamado Se nós tivéssemos nos desesperado O que nós fizemos Confiamos no senhor Amiga Se eu fosse contar pra você Todas as vezes Que a gente já passou por apuros E o senhor nos deu livramento Todas as vezes Que nós precisamos de ajuda O senhor usou pessoas Eu faria um canal Só pra contar testemunhos Porque o senhor tem feito Cada dia é um milagre Muitas vezes eu não compartilho Eu não conto Eu fico sem jeito De contar as coisas que acontecem Mas eu preciso perder Essa vergonha Porque eu sei que ajuda você Eu sei Que quando eu conto um testemunho Eu fortaleço você Então E se Deus faz um milagre Eu preciso ter coragem de contar Pode parecer bobagem pra alguém Mas eu sei que pra você Que tá passando pela mesma situação Vai fortalecer a sua fé Por isso minha amiga Se você tá passando por momentos De porta fechada Confia no senhor Entrega pra ele Essa situação Não se desespera Se você fez sua parte Se você levou o currículo Se o seu marido tá procurando emprego E as portas estão fechadas O nosso Deus Ele vai cuidar de você Ele tem cuidado de nós Usou uma mulher Achou o nosso número Comprou A gente foi deixar Porque a nossa filha Tinha pedido uma bolacha recheada O nosso pai Ele cuida de nós Se nós que somos Pecadores Que somos Ruins Né Nós somos pessoas ruins Sem Deus Nós não valemos nada E se nós Sabemos dar coisas boas Aos nossos filhos Quanto mais Deus Que é o nosso pai celestial Ele não vai te desamparar Por isso mulher Acalma o teu coração Descansa Espera Confia Confia Eu quero deixar hoje Pra você essa palavra Confiança Confia no Senhor Porque Ele conhece O desejo do teu coração Conhece as nossas necessidades E Ele vai surpreender você Assim como Ele tem nos surpreendido Se você assistiu até aqui esse vídeo Coloca aqui nos comentários A hashtag Confia Confia Porque você é uma mulher Que confia no Senhor Esse foi o nosso vídeo Eu senti de vir aqui no carro O Luiz está dormindo Eu vim aqui conversar Porque se eu conversasse lá dentro Ele ia acordar E eu creio que Tocou no seu coração E que você precisava ouvir essa mensagem Recebeu E se você está sentindo de mandar essa mensagem Pra alguém Diz assim Amiga Eu tenho uma receita pra ti Aí tu passa o vídeo pra pessoa Pra ela ver essa mensagem E também receber a palavra Que é confiança Esse foi o nosso vídeo Deixa o teu joinha abençoado A gente está quase chegando A 15 mil amigas Aqui no Youtube Glória a Deus Por isso Que o Senhor venha Nos abençoar A cada dia Que eu posso estar aqui Com você Compartilhando Aquilo que o Senhor Tem feito na nossa vida Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Cuida E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia alhar Até o dia alhar